Quando eu começo a ver a história de Isaías, Isaías é um homem que começa e todo começo é difícil, não é fácil, porque para começar, todo mundo começa, mas o mais importante é você concluir ou terminar, por isso que Salomão vai dizer, é melhor o fim das coisas ou posso dizer, é melhor a conclusão das coisas do que o começo, porque para começar, todo mundo começa para concluir, poucos concluem, você começa a faculdade, quantos, essa é com você, quantos estão com você mas quando na colação de grau ou no final de tudo, quantos vão estar com você, quantos desistiram por conta que o pai morreu, a mãe morreu, o filho morreu, foi desempregado, mudou de cidade e tudo aconteceu, por isso que provérbios vai dizer que o plano é do homem, mas a confirmação vem do Senhor, Isaías, ele está entrando num tempo difícil, Isaías é profeta, foi levantado por Deus num tempo muito difícil, entenda que para ser crente não é fácil, principalmente quando você habita em uma casa que só você é crente, enquanto muita gente não é crente, pai, irmão, mãe, marido ou esposa não é crente, e você fica se matando ali para poder agradar a Deus muitas vezes, evitando de chamar um palavrão ou evitando de muitas vezes xingar alguém com palavrão, pecar, errar, desviar-se do propósito porque Deus te escolheu como coluna daquela casa e você tem que estar o tempo todo insistentemente dizendo, Deus me socorre, já está com sono irmã marido? dá não, dá uma olhinha para a irmã marido ali por favor então, é uma luta, é uma batalha muito grande para você se manter de pé naquela casa tem dia que você está forte e está glorificando, liga o som diz que o diabo vai correr diz que o mal não vai ficar mas tem dia que você está pela misericórdia dizendo, Deus me socorre porque senão não aguento ficar de pé aí o anjo do Senhor vem e te renova te coloca de pé de novo e diz, você é atalaia, você não pode parar você não pode desistir, eu te levantei diferente nesse lugar, você é a minha voz você é minha representante nesse lugar, ah o diabo tem medo de você mesmo fraquinha por isso que ele diz assim, vai nessa pouca força Gideão vai nessa pouca força Gideão não para, porque o segredo não é simplesmente porque você está capegando talvez alguém está desejando, o importante é que você está caminhando a Eclesiastes vai dizer que não adianta correr porque nem sempre a vitória é dos que correm mas é dos que chegam o importante é a palavra do Senhor está dizendo que ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida e você vai chegar lá você vai chegar lá você crê, você toma posse toma posse, você vai chegar então presta atenção porque Isaías está vivendo um tempo muito difícil Isaías no capítulo 1, você vai ver que ele vai dizer o boi conhece seu dono o jumento seu possuidor Isaías como homem de Deus está profetizando e ninguém está nem talvez esteja acontecendo do mesmo jeito na tua casa tem medo da polícia tem medo do câncer tem medo da doença mas não tem medo de Deus tem medo de tudo tem medo do ladrão mas não tem medo de Deus Isaías está vivendo um tempo difícil Amós também não tem medo Amós enquanto está em Jerusalém ele vai dizer assim não sou profeta nem filho do profeta mas o que eu tenho para dizer eu vou revelar e vou dizer tudo então Amós ele não se engrandece por conta que profetiza você não pode se engrandecer porque eu quero te dizer uma coisa quem mais é dado mais é cobrado eu quero te dizer uma coisa que para Deus revelar os mistérios do céu você tem que pagar preço você tem que pagar preço mas presta atenção o que é pagar preço pastor muitas vezes você não entende mas Deus te escolheu e você vai passar alguns processos que você não quer mas Deus quer e parece que você está sabe apaixonado por Deus e quanto mais você se apaixona é que Deus diz assim deixa eu testar esse amor isso é verdadeiro aí Deus aperta aí vem as tentações lembra que quando Jesus ele estava no deserto o diabo chegou para tentar Jesus para desviar Jesus e ele vem na palavra e ele vem na palavra mas o senhor também rebateu ele na palavra entenda que o inimigo todas as vezes que Deus que o inimigo perceber que você tem um chamado de Deus na tua vida ah vai vir de todos os lados de frente de trás da direita da esquerda mas a palavra do senhor diz que mil que eram ao teu lado dez mil a tua direita mas você não será atingido porque Deus te guarda Deus te blinda e te livra de todo o mal diz a palavra do senhor que Isaías está ali profetizando para o povo diz mais a palavra do senhor que Deus agora cobra de Isaías e diz Isaías prega para o meu povo prega para o meu povo e ele diz eu já falei senhor eu já disse como é que é eu já disse que o senhor não está se agradando do comportamento do povo eu já disse que o senhor vai chegar e vai chegar com a mão dura o senhor vai chegar e simplesmente o senhor vai apertar esse povo eu já falei Amós do outro lado Amós está dizendo te prepara ó igreja para te encontrar com Deus ele está dizendo assim ó vocês não estão entendendo enquanto vocês estão pecando Deus está dizendo se prepara porque a gente vai acertar as contas Amós está pregando lá do outro lado e diz prepara ó igreja para te encontrar com o teu Deus Isaías do lado de cá ele é julgado porque por três anos e meio Isaías anda pelado para poder profetizar para o povo então ele três anos e meio está lá todo mundo vai dizer ele está louco está doido esquizofrênico não quando chegaram para ele por que você está pelado ele disse porque é a situação que vocês se encontram diante diante de Deus vocês estão uma vergonha vocês abandonaram Deus diz o texto capítulo primeiro por favor então diz esse aqui capítulo 20 capítulo 20 então diz o senhor assim como o meu servo Isaías andou três anos nu e descalço por sinal de prodígio sobre o Egito e sobre o Etiópico coloca capítulo primeiro vê só ficou o problema de muitos crentes muitas vezes Deus não abençoa por que porque Deus abençoa e depois que abençoa o que ele faz vai embora nem agradecer agradece teve um rapaz que recebeu a cura aqui cinco anos depressivo tomando todo tipo de remédio ia pra terapeuta ia pra psicólogo psiquiatra não resolveu passou três meses aqui passou três meses passou mais três meses um dia Deus libertou ele a mulher caiu no chão chorando quantas vezes esse homem apareceu nenhuma mais o senhor está dizendo óbvio céus dá ouvido tua terra porque o senhor tem falado criei filhos engrandeci ou abençoei ou abençoei mas eles se rebelaram contra mim mas eles se voltaram contra mim o boi conhece seu dono jumento seu possuidor mas o meu povo não ouve a minha voz Isaías ele anda pelado o povo entende o povo sabe preste atenção porque tem hora que na vida da gente Deus ele vai marcar a nossa vida por conta de um ministério por conta de um povo veja a situação que Isaías passou mas no capítulo 6 você vai ver que a história começa a mudar porque quanto mais você busca mais Deus te dá mas também Deus te prova mas também Deus te aperta mas também Deus arranca de você sabe muitas vezes até a tua alegria simplesmente para você ser do ministério presta bem atenção porque tem gente que está aqui não está entendendo nada mas eu quero te dizer uma coisa você que foi separado e escolhido para um propósito não se engane se Deus ele te marcar um dia se um dia Deus te confrontar preste atenção porque no capítulo 6 diz a palavra do Senhor que no ano em que morreu rei Uzias a unção veio dobrada na vida de Isaías mas primeiro ele teve agora que passar o processo do luto porque diz a história que ele era parente do rei Uzias e ele estava ali no palácio servindo a Deus e servia a Deus mas não servia na excelência que Deus queria e Deus teve que tirar ele do conforto para dobrar um são e marcar a vida de Isaías Jacó quando volta lá ali da casa de Labão ele volta abençoado a família não está convertida de fato uma família difícil e ele quando chega no Valde Jaboque ele diz Deus eu não quero atravessar esse vale a não ser que o Senhor me dê um sinal que essa família vai servir a Ti porque promessa eu tenho mas se for preciso pagar o preço eu pago mas eu quero a minha família do altar eu quero a minha família me servindo porque a promessa vai se cumprir se depender de mim eu vou me levantar não tem problema e Deus marca Jacó Jacó começa a mancar paga o preço por conta da família você não está entendendo Paulo que é chamado de Saulo Deus tem algo na vida dele e o que é que Deus faz marca ele cega e tira a vista por quê porque o chamado e o propósito é muito alto na vida dele talvez você está dizendo Deus eu estou passando um processo que talvez eu não vou suportar aí o Senhor está dizendo assim ó enquanto você está dizendo que não vai suportar eu sei até onde você suporta eu sei até onde você resiste eu sei até onde você vai e não adianta contar a história para mim porque eu vou continuar te provando qual o propósito para você se tornar mais crente quando alguém olhar para você e vai dizer verdadeiramente o processo o processo que essa pessoa passou a situação que ela passou eu não suportaria mas Deus está dizendo é porque você é diferente eu tenho um chamado é porque na sua vida você está marcada para vencer é porque todas as vezes que um vencedor ele vai vencer ele sempre suporta as dores que muitas vezes nem ele mesmo entenderia que tinha tanta força para suportar tantas adversidades tantas lutas mas eu quero te dizer uma coisa que para você se tornar um vencedor você precisa passar o processo e Paulo até diz Senhor me ajuda aí o Senhor diz a minha graça te basta Senhor me ajuda na minha fraqueza ele diz não a minha graça te basta Paulo então presta bem atenção porque Isaías no capítulo 6 ele vai dizer que teve um grande encontro com Deus e ele vai dizer que quando ele teve aquele encontro com Deus Isaías vai dizer que não é a mesma pessoa mais mas Isaías agora está em um nível espiritual muito diferente a qual o próprio Deus pega uma brasa do altar com Atenas e toca sobre a sua boca purifica eu quero te dizer uma coisa talvez você está aqui e está dizendo pastor eu estou tão fraquinho eu estou tão fraquinha mas Deus está dizendo se prepara que eu vou mandar um anjo para te fortalecer vai purificar aquilo que está impuro só não pode desistir da caminhada porque eu te chamei te separei para ser profeta eu te chamei para ser pastor eu te chamei para ser profetiza eu te chamei para ser homem e mulher de Deus não baixa a guarda eu estarei contigo passa a geração passa a cais passa a ezequias ei vai passar ei muitos reis mas você vai continuar de pé porque eu te separei para este tempo eu te separei para este momento e eu vou te capacitar Deus ele vai capacitar aqueles que ele escolheu presta atenção porque depois do capítulo 6 de Isaías a vida de Isaías nunca mais é a mesma a boca dele está purificada a mente dele está santa aí sim aí ele começa a escrever o que que ele vai escrever ele vai dizer um menino nos nasceu um filho se nos deu Isaías que é isso tu é louco ele está dizendo não eu já estou vendo o Messias nascendo há 700 anos na frente eu quero te dizer uma coisa que quando você chega ao teste de Jeová pode ser duro pode ser difícil mas Jeová está dizendo tem calma porque vai vir um tempo de reconhecimento que você é meu profeta que você é separado que você é ungido vale a pena passar o processo Deus está dizendo você vai chegar onde ninguém nunca chegou alguém da família até desejou mas não chegou sabe porquê porque foi você que foi escolhido foi você que foi separado e eu te santifiquei e te dei como profeta para as nações Deus ele te separou Isaías vai dizer quem deu crédito a nossa pregação como renovo foi ele vindo não tinha beleza nem formosura Isaías está se falando de quem Isaías eu não sei eu estou falando de uma pessoa que vai vir eu estou falando ei eu estou falando de uma pessoa que vai trazer salvação para esse povo esse povo não está perdido porque esse povo foi comprado através de Abraão esse povo já foi comprado através de Abraão esse povo é um povo escolhido separado o próprio Deus vai dizer é minha joia particular é meu tesouro particular ei é cheio de defeito mas é meu é cheio de problemas mas é meu me pertence e eu vou guardar e eu vou cobrir e eu vou livrar Deus é aquele que simplesmente está cuidando da tua casa porque você ainda continua vindo para a igreja você continua adorando você continua glorificando e Deus está te guardando Deus está livrando a tua casa a tua família Deus está blindando os teus somente porque você ainda é remanescente e Deus está dizendo se prepara para um novo tempo porque não vai ficar do jeito que está mas eu vou te capacitar com ousadia e vou mostrar aos teus que você é escolhido e separado não tem problema talvez alguém está dizendo é uma vergonha não tem problema mas é homem de Deus talvez alguém está dizendo mas é doido mas é homem de Deus mas é louco mas é homem de Deus só pensa na igreja mas é homem de Deus não se preocupe um dia você vai precisar do doido um dia você vai precisar do louco e vai dizer ei vem aqui orar por mim sabe por quê? porque você vai entender que Deus é na vida dele que Deus é na vida dela sabe por quê? porque muitas vezes você não dá crédito mas Deus ele vai fazer com que alguém reconheça muitos não dão crédito a você muitos nem olha para você Isaías no capítulo 53 ele vai dizer era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores experimentado no sofrimento no trabalho entenda depois que Deus te marcar depois que você passar alguns processos na vida e provar para o diabo porque todo dia o diabo diz que você vai se desviar todo dia a palavra do Senhor vai dizer assim que todos os dias somos entregues a morte todo dia você entrega a morte a quem? o diabo mas o Senhor ele chega e te livra te guarda dá ordem aos anjos ao teu respeito e não deixa de tocar ele está dizendo não vai tocar porque eu te guardo no meu pavilhão eu te guardo no meu pavilhão diz o Senhor a palavra do Senhor vai dizer que ele vive ao nosso derredor pramando como um leão dizendo eu queria acabar com a vida dela eu queria acabar com a vida dele só que ele está ao teu redor porque ao nosso redor o homem de branco está conosco o anjo está conosco e ele está dizendo não se aproxima não chega porque está blindado está guardado não vai tocar a vontade do diabo é da fim a tua vida mas Deus está dizendo eu tenho promessa eu tenho promessa na tua vida não vai morrer o diabo não vai dar cabo da tua família da tua casa mas eu sou o teu Senhor que te guardo a promessa vai se cumprir talvez alguns processos você passe mas a família vai vir para o altar diz o Senhor a família está guardada enquanto você ora Deus guarda a tua família enquanto você ora Deus prepara um novo tempo para você porque alguns momentos da sua vida você diz Deus eu não estou suportando ele está dizendo não tem problema a minha graça te basta vai caminhando na graça porque a graça é o suficiente a graça é a presença dele enquanto você está sentindo a presença dele enquanto você está sentindo a presença dele ele está te renovando está fazendo com que você caminhe assim como ele cuidou de Elias fica de pé toda a igreja presta atenção porque tem hora tem hora que o processo é tão doloroso que você pede a morte de fato tem hora que como profeta você diz não senhor é melhor que me mate porque eu não suporto isso aí Deus está dizendo não vai morrer ninguém suporte o processo porque o tempo de cantar vai chegar na tua casa o tempo de cantar vai chegar na tua casa e caramba sobrecai ei um homem chamado Elias ele profetizou e quando ele profetizou ele foi se esconder porque a mulher queria matar ele e ele disse senhor não sou melhor do que os meus pais tira a minha vida senhor mesmo eu sendo profeta mas eu quero que o senhor tira a minha vida presta bem atenção o senhor chega naquele dia e diz anjo se levanta vai alimentar aquele profeta tem dia que você levanta e diz senhor eu não suporto mais se hoje acontecesse o arrebatamento era a melhor coisa que poderia me acontecer aí Deus está dizendo ainda virá um tempo que meu nome será exaltado na tua vida porque tem hora que a gente não suporta os processos há uma voz interna nossa que diz assim você não aguenta e de repente o senhor chega e diz calma filho calma só mais um tempo Deus ele vai girar a roda e a tua vez vai chegar Deus está dizendo pra você aqui nessa noite se for preciso eu mando anjo se for preciso eu mando ananias lá mesmo que ananias não queira ir porque ananias não queria ir se encontrar com paulo porque paulo era matador e perigoso mas o senhor disse quem está mandando sou eu ananias vai lá porque pra muitas ele não presta mas pra mim é fácil escolhido Deus está dizendo quem foi que desistiu de você eu não desisto de você eu não desisto de você nem da sua casa eu não desisto da sua história diz o senhor nesta noite Deus está trazendo um novo tempo pra você não se surpreenda se pela madrugada você se acordar e do lado da sua cama você vai ver um varão de branco não se espante se aquele varão de branco olhar pra você e vai dizer eu estou contigo meu filho não te assombre porque eu sou teu Deus eu te ajudo te sustento com a destra da minha justiça quer pão eu tenho pão quer água eu tenho água quer uma palavra de fortalecimento eu também eu tenho Deus está te guardando hoje crente tem gente que entrou aqui pela misericórdia hoje tem gente que entrou dizendo assim senhor não suporta Deus está dizendo calma ele só morre afogado se desesperar mas se manter a calma ninguém vai morrer o senhor está dizendo não vai dar um passo nem pra direita nem pra esquerda você vai esperar a minha voz que eu vou falar contigo Deus está dizendo a você hoje eu vou falar contigo e vou dizer pra onde você vai eu vou determinar pra onde você vai e você vai esperar a minha voz assim como Abraão esperou a voz de Deus você vai esperar o tempo louvo louvo ao Senhor o Senhor Fernando eu 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 me eu